Tá escutando esse solinho? É o solinho da maldada Matheus Morales Hoje tem putaria, hoje tem revoada Hoje tem putaria, hoje tem revoada Vou chamar as amiguinha que gostar da cachorra Se é coisa de botadão na rabada Essas malvada Elas querem só cadão Vai tomar a noite toda Vai ser pá, 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 pá Por essa cachorra Elas querem só cadão Vai tomar a noite toda Vai ser pá, 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 pá Por essa cachorra E elas querem só cadão Vai tomar, a noite toda Vai se pá, 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 pó nessas cachorras Elas querem, só cada um vai tomar a noite toda Vai se pá, 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 pó nessas cachorras Empurra, empurra, isso é Matheus Moraes, bebê Hoje tem frutaria, hoje tem remoada Puxama as amiguinha que gostar da cachorrada Hoje tem frutaria, hoje tem remoada Puxama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadão na rabada dessa malvada Sequência de botadão na rabada dessa malvada Elas querem, só cada um vai tomar a noite toda Vai se pá, 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 pó nessas cachorras Elas querem, só cada um vai tomar a noite toda Vai se pá, 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 pó nessas cachorras Se elas querem, só cada um vai tomar a noite toda Vai se pá, 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 pá nessas cachorras Elas querem, só cada um vai tomar a noite toda Vai se pá, 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 pó nessas cachorras Se não tá querendo, então toma, 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 toma